Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igualizado nesse vídeo, como sempre, né, vou falar algumas novidades e notícias bem interessantes aí do Fortnite Battle Royale. E pra começar, quero falar do Fortbyte 40. Ele foi liberado hoje e diz o seguinte, acessado a usar o rastro de fumaça, rastro de plasma e passar em queda livre pelos anéis sobre o lago do Saki. Então, pra pegar o Fortbyte, você precisa ter liberado o rastro da categoria 89 do passe-batalha, tá? Quando você liberar, é só você equipar o item e ir até o lago do Saki. Você sai direto do ônibus de batalha no centro do lago. No meio do caminho, você vai encontrar muitos anéis flutuando. Basta você passar no centro deles, no meio de todos eles, que você pega o Fortbyte. E eu ainda não desbloqueei o rastro por isso, que não tá aparecendo nenhum anel flutuando aí no vídeo. Mas quando você liberar, você vai encontrar muitos anéis, você passa bem de boi e pega o Fortbyte aí tranquilamente, ok? E bom, mans, outra novidade de hoje é sobre a arma que voltou do cofre por 24 horas. A arma escolhida de hoje pela Epic Games foi a Espingarda de cano duplo, tá? Outra shotgun no jogo, ou seja, por um dia teremos 5 shotguns aí no Fortnite disponíveis. E se você nunca usou essa arma, eu recomendo bastante você experimentar, já que ela é bem diferente das outras shotguns aí que conhecemos. E mans, uma parada interessante é que no vídeo passado eu falei da lista dos itens que irão voltar do cofre durante o evento 14 dias de verão. E eu comentei que aquela lista podia não estar correta, mas de fato até hoje a lista está corretíssima, né? Todos os itens que mostrou na lista voltaram aí por 24 horas aí no evento. Ou seja, nos próximos 3 dias tem 3 itens para voltar aí no game. A sniper de bolt action, a submetralhadora tática e o rifle de assalto com o super sword, tá? Então se você gosta de uma dessas armas, já prepare a sua ansiedade, porque você vai poder relembrar os bons momentos com elas aí já nos próximos dias de jogo. Lembrando que é claro, elas ficarão por apenas 24 horas disponíveis aí no game. E manos, ontem lançou finalmente na loja, né? As skins aí da parceria com Stranger Things. Eu venho falando isso há um bom tempo já, né? Finalmente ontem aí as skins do Demogorgon e do Hopperzão da Massa, né? Foram lançadas. A do Hopper custa 1.500 bucks e a do Demogorgon 1.200 bucks aí pra você comprar na loja. E já que eu tô aqui nesse assunto aqui de skins, olhem só. Hoje completa 600 dias desde a última vez que a skin da Reiko Expert apareceu na loja de itens. Exatamente. Pra quem não tá ligado, essa com certeza é a skin mais rara do Fortnite. Porque olhem só, mas essa skin lançou no dia 12 de novembro de 2017. Lá no comecinho ainda do Battle Royale. Beleza. E ela só foi aparecer de novo no dia 30 de outubro de 2017. É um pouco depois. Até aí tudo bem. Só que depois disso, ela nunca mais apareceu. Exatamente. Ela apareceu somente duas vezes na loja e a última vez foi no dia 30 de outubro de 2017. Hoje, né? Completa 600 dias aí dessa última aparição no Fortnite. Daqui a pouco, ela vai completar dois anos, né? Que não volta aí na loja do jogo. Aí você me pergunta, mas por que que ela não volta? Eu não sei. Realmente eu não sei dizer porque não é uma skin de evento, tá ligado? Ela não é skin de Halloween, não é skin de Natal, não é skin da Páscoa, enfim, não é skin de nada. É uma skin normal. E por algum motivo, é porque a Games nunca mais colocou ela de volta no jogo. Mas sim, ela tem chance de voltar a qualquer dia também, tá ligado? Eu não sei o que eles estão fazendo, né? Mantendo essa skin, né? Digamos que com uma raridade altíssima. Talvez quando ela voltar, né? Muita gente compre, né? De qualquer forma. É uma skin extremamente rara e parabéns pra ela estar de aniversário, né? Hoje, completando 600 dias, aí desde essa última aparição no jogo. Então se você tem essa skin, ou se você já viu numa partida com essa skin, parabéns. Porque realmente são poucos casos aí. E rapaziada, agora eu quero falar sobre um bug que aconteceu com muita gente. Hoje de manhã. Por algum motivo, muitas contas bugaram. E não foi um bug ruim, tá? Muito pelo contrário. Onde todos os desafios do Utopia foram concluídos automaticamente. Isso mesmo. Ou seja, esse pessoal, né? Conseguiu a skin da singularidade antes da hora. Olhem só essa imagem compartilhada lá no Reddit. O usuário, né? Comentou que os desafios do Utopia dele bugaram. E todos foram completados automaticamente. Assim, né? Conseguiram a skin secreta antes da hora. E a galera duvidou, né? Do usuário, né? Pensou que ele tava, sei lá, usou algum tipo de hack, alguma coisa assim. E ele até mostrou a imagem, né? Da skin no próprio jogo. Ou seja, foi realmente um bug que aconteceu com várias contas. Porque depois, eu li alguns comentários, alguns outros posts. E realmente muita gente sofreu com esse bug, né? Digamos que não foi nada ruim. Já conseguiu a skin secreta antes do momento dela ser lançada oficialmente no jogo. Por isso, dá uma checada na sua conta aí. Vai saber se a sua conta não bugou também. Você conseguiu a skin secreta aí antes do momento correto. Enfim, rapaziada. Outro assunto também, né? Compartilhado lá no Reddit. Foi pelo usuário sportsandgames07. Ele publicou, manos, uma tabela onde mostra a quantidade de baús aí nos locais do mapa. Eu sempre gosto de atualizar vocês toda temporada dos locais que mais tem loot no game. E olhem só, manos. Nessa temporada nova, o local que mais tem baú ainda continua sendo Torres Neu com 37 possíveis baús. E depois, vem Aldeia Alegre com 35 e Super Shopping também com 35. A quantidade aumentou bastante comparado com via do varejo na temporada passada. Seguindo por Lute Lake, né? Lago do Saque, 32. Praia da Preguiça, 28. Os outros locais, né? Cada vez vai diminuindo, é claro. E destaque para o Pico Polar, manos. Olhem só. Ele está em último, né? Como local do mapa nomeado com menos chance de baú. Nove baús. É realmente muito pouco, né? Depois da destruição lá do iceberg, né? Por conta do monstro. O Pico Polar, né? Foi totalmente afetado na questão do loot também. E agora, eu quero falar sobre um assunto muito, muito interessante. A respeito das resoluções esticadas. Essa parada é muito polêmica. Há um tempinho atrás, ela foi removida do jogo. E causou, né? Um grande alvoroço na comunidade do Fortnite. Mas olhem só. A resolução esticada pode estar voltando no Fortnite no futuro. Isso mesmo. Olhem só o que diz nessa notícia. Parece que a Epic Games está planejando trazer as resoluções esticadas de volta ao Fortnite em alguma atualização futura. De acordo com o e-mail que foi expostamente enviado por sua equipe de atendimento ao cliente para um fã do jogo. O usuário do Reddit, Samuel G. Colt, postou uma captura de tela de uma conversa entre ele e o que parece ser um representante aí da Epic Games. Olhem só o print que ele compartilhou. Dá pra ver que ele trocou mensagem, né? Com o suporte da Epic via e-mail. E um detalhe é que a data do e-mail é dia 4 de julho, ontem. Ou seja, uma parada muito recente. E ali embaixo dá pra ver a pergunta, né? Reclamação no caso que esse usuário fez ao suporte da Epic Games. Ele comentou que ele gosta muito do Fortnite, acha o jogo divertido e tudo mais. Só que ele não consegue gostar tanto do jogo, né? Não consegue jogar direito com a resolução nativa. Ele preferia muito mais a resolução esticada. E olhem só a resposta do membro da Epic. No caso, eu não vou ler toda a resposta, mas o trecho mais importante, né? Que está sublinado em vermelho. Diz o seguinte. Sugerimos que você espere até que a atualização para a resolução personalizada no PC esteja ativada. Sua paciência é altamente apreciada. Ou seja, deu a entender aqui, né? Que no futuro, quem sabe em breve, eles vão colocar de volta para quem joga no PC as resoluções esticadas. Mas é claro que isso não é confirmado, tá? Porque já aconteceu diversas vezes do pessoal da Epic que trabalha no suporte e e-mail comentar coisas que nunca acontecem ou nunca chegam no Fortnite de fato. E outra, muita gente comentou também que esse print pode ser montagem. Pelo menos pra mim não parece uma montagem de qualquer forma. Isso não é confirmado e se tiver outra novidade, é claro, eu vou trazer aqui no canal o mais rápido possível para vocês. Mesmo assim, eu achei um assunto muito interessante compartilhar aqui no vídeo porque é uma parada super polêmica, né? Quando a resolução esticada foi removida há um tempinho atrás, teve uma grande polêmica na comunidade. Muita gente se revoltou bastante, mas agora a galera já se acostumou basicamente a ir com a resolução nativa. De qualquer forma, deixe nos comentários. Se você que joga no PC gostaria de ver o retorno aí das resoluções esticadas. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo são os desafios da semana 10. Eles já foram encontrados dentro dos arquivos do jogo, mas é claro, serão somente lançados na próxima quinta-feira, no dia 11 de julho, tá? E nem sempre os desafios vazados estão corretos. É possível que até semana que vem alguns deles sejam alterados. Mas a princípio são esses desafios aqui. O primeiro desafio é para você usar o Airstrike em diferentes partidas. Em três partidas diferentes. No caso, Airstrike, traduzindo ataque aéreo, é um item que ainda não foi lançado no jogo, tá? Esse tipo de granada aí provavelmente vai ser lançada já na semana que vem para resolver o desafio aqui da semana 10. O segundo desafio é para você causar dano a oponentes com shotcas. No caso, com espingardas, 500 de dano no total. Um desafio que acho que vai ser bem simples, já que todo mundo praticamente usa espingarda. E o terceiro desafio é para você vasculhar sete caixas de munição em uma única partida. Agora vindo aqui para os desafios exclusivos da galera que possui o passe de batalha pago. O primeiro deles é para você visitar diferentes sinais de anúncio de serviço público. Que fica em Torres Neo, em Usina Urbana e no Super Shopping. É um desafio bem diferenciado. É claro, na semana que vem vou trazer o vídeo dando dicas a vocês como resolver os desafios. E é provável que esse desafio a galera vai ter um pouco de dificuldade. Outro desafio possui três estágios. O primeiro estágio é para você coletar madeira de um navio pirata ou um navio viking. Incende madeira no total. O segundo estágio é para você coletar pedra de um garfo e faca ou um guarda-chuva. Também incende pedra. Garfo e faca é aquele que fica na frente de campos fatais e o guarda-chuva fica lá perto do bairro. E o terceiro estágio é claro, para você coletar cende metal de uma fábrica de robôs que fica lá em cima na Usina Urbana. Outro desafio é para você eliminar oponentes. No parque agradável ou no paraíso das palmeiras. Três oponentes no total. E o último desafio vazado da semana 10, a última semana dessa temporada, é para você causar dano a oponentes com picareta. 200 de dano no total. Assim você ganha 5 estrelinhas de categoria aí no seu passe de batalha. Então a princípio esses são os desafios da semana 10. É claro, como eu disse antes, alguns deles podem ser alterados. De qualquer forma, comentem se você achou os desafios da última semana fáceis ou não. E tipo assim, lembrando que a última semana da temporada não será a semana 10 dos desafios. A última semana dos desafios sim termina já na semana que vem, mas a temporada termina somente no começo de agosto. Ou seja, você terá até o início do mês que vem para estar resolvendo os desafios aí dessa semana 10. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você acha que seria legal a resolução de cara voltar no game. E se você teve esse bug na conta, onde todos os desafios do Topia foram concluídos automaticamente. E se você gostou do vídeo, é claro, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande para seus amigos para eles querem saber dessas novidades. E também para o amigo seu, que adora resolver os desafios semanais. Para ele ficar sabendo dos desafios da semana 10 aí antecipadamente. Então é isso galera, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui.